Mano Frank de volta, Mano Frank na hora com mais um vídeo de EFootball 2024, finalmente consegui fazer a ficha perfeita para o Denilson Show rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal para muito mais conteúdo, eu sou o Mano Frank e faço vídeos e lives de EFootball 2024 praticamente todos os dias, tem alguns shorts né, quando saem alguns lances bonitos aí tá rapaziada, vamos que vamos, cadê o Denilson? Não tá aqui, calma, que esse plano de jogo não é para o Denilson jogar tá rapaziada, então vou mostrar a cartinha para ele e vou mostrar também a informação que eu vou estar utilizando o Denilson agora, Denilson Show, cartinha recém tirada, foi de graça né, quase de graça, esse Denilson aqui mano, não gastei quase nada para tirar o Denilson, tá, veio o Denilson aí com aquele girozinho de 900 rapaziada, então vamos que vamos, chega aqui, acende overall, não tá no plano de jogo porque só trouxe a cartinha para mostrar para vocês aí hein mano, é, deixa eu fazer algumas considerações aqui tá galera, até a altura dele 1,78, 68 quilos, 20 anos, atualização ao vivo vai ser sempre B, pé esquerdo, para quem não conhece o Denilson, ele vai até o nível 33, tá, e ele joga de MLE e PTE, ou MLE e PTE, tá rapaziada, só joga ali no canto esquerdo do campo né, joga ali pelas pontas, pela ponta esquerda, para ser mais preciso, tá bom rapaziada, rapaziada, eu consegui upar ele dessa forma aqui tá, deixa eu ver aqui, progresso jogador, não é isso, pronto, tá aí, quem quiser copiar a ficha dele aí, para futuras referências, chute 8, passe 8, drible 7, destreza 8, força nas pernas 10, ficou desse jeitinho aí, o Denilson tá, então printa aí, copia quem quiser fazer, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5 notas azuis, rapaziada, controle de bola monstro dele 93, drible dele 98, uma coisa muito boa que tem nessa carta do Denilson rapaziada, que ele troca, muda de direção muito rápido, engana muito as agas adversárias aí, tá, então, o Denilson é muito vibrador, condução firme 89, quase nota azul para a condução firme ali, é, deixa eu ver o que eu posso destacar mais, velocidade 95, rapaziada, a aceleração dele é 99, mano, sabe, ele tem aquele arranque, né mano, ele puxa para um lado, puxa para o outro e sai na frente, tá rapaziada, é isso que é a aceleração, e também o equilíbrio dele é de 93, ou seja, ele tá levando trombadas e recupera rápido, né, ele não é de ficar muito no chão não, tá, tem equilíbrio bom, resistência dele muito boa, cara, é 88 aí, tá, lembrando que tá com ímpeto, obviamente, essa carta tem ímpeto, tá, agora, algo que eu achei interessante nessa carta, descendo mais aqui, piopé, raramente, tá, ele é canhoto, raramente ele chuta com a perna direita, mas quando ele chuta com a perna direita, olha só, rapaziada, é alta, piopé, precisão, é alta, eu não lembro do Denilson da vida real chutar tão bem com a perna direita, né, eu não lembro, mas a Konami colocou aí, que quando ele chuta com a perna direita, a precisão é muito alta, tá, a forma física dele é estável, que é a melhor forma física que tem, e a resistência à lesão aí é média, tá, então é agilidade mais 2, o ímpeto dele, aumenta de 2 nos atributos velocidade, aceleração, equilíbrio e resistência, tá, mais 2, né, rapaziada, condição para ativar, esse ímpeto fica sempre ativo. Agora vamos chegar aqui nas habilidades do jogador e depois nas habilidades adicionais, eu vou explicar para vocês cada uma, tá bom? Ele tem a pedalada simples, toque duplo, elástico, corte com virada, puxada de letra, por sinal, é muito bonito, hein, mano, esse jibre aí, quase não é muito feito, né, no iFoot, essa puxada de letra, mas existe. Finta de letra, controle com a sola, curva para fora, esse curva para fora, para quem não sabe aí, tá, rapaziada, é a famosa trivela, eu não sei porque a Konami não utilizou o termo trivela, tá, isso daí confunde muitas pessoas, que diabos é curva para fora? Agora, é nada mais, nada menos a trivela, né, você chutar com o lado externo do pé, com aqueles, dos três dedos, né, o canto externo do pé, tá bom? Passe sem olhar e também malícia. Agora as habilidades adicionais, mano, Frank, giro 360, tá, essa habilidade é muito bom para drible, obviamente, né, acho que depois do toque duplo o pessoal faz bastante esse giro 360. 360, precisão à distância, né, meu, que o Denilson, como tá jogando de MLE, tá jogando pela ponta, a gente precisa de uma precisão à distância. Passe em profundidade, que é o passe com triângulo, então ele vai acertar muito mais. Cruzamento preciso, isso é essencial para quem joga ali na ponta, né, rapaziada, é um cruzamento preciso, tá certo? E superioridade aérea, mas, mano, Frank, você coloca a superioridade aérea no Denilson, isso tem a ver com o meu estilo de jogo, tá, rapaziada? A superioridade aérea aí quer dizer que ele vai ganhar mais duelos aéreos, eu gosto muito de espetar a bola lá na ponta de um zagueiro, né, para pegar um contra-ataque mais rápido, então eu sempre faço isso, né, coloco passe aéreo baixo nos zagueiros, e é bom que os zagueiros têm esse passe aéreo baixo, esses zagueiros mais tops eles têm, tá, rapaziada? O Adair vai ter, o Maldini vai ter, acho que o Beckenbauer também vai ter, o Baresi também tem, o Maicon, né, que é lateral direito, tem, o Candela vai ter também, então estou falando dos meus jogadores, né, todos esses jogadores têm passe aéreo baixo. Então acelera muito lá na ponta e o Denilson vai ganhar bastante, né, bola de cabeça, né, nessa superioridade aérea aí, fechou, rapaziada? Então o Denilson está perfeito aí, a cartinha do Denilson, no lugar dessa superioridade aérea eu poderia colocar também mais uma aí de finalização, tá? Mas como ele finaliza bem com, tanto com a esquerda quanto com a direita, né, mas a finalização dele é até razoável, né, mano, que é 74 ali, ainda mais para 1 ponta, né, cara? Está bom demais, tá, rapaziada? Então está aí a ficha do Denilson feita para vocês, tem já gameplay aqui no canal com ele, tá? Se pá, eu até aí coloco algumas partes da gameplay, porque o Denilson é um cara muito bom, parece ser uma carta muito boa, tá? A gente já jogou algumas vezes com ele e eu já vi o quanto essa carta é boa, mas ela não estava completa, por isso que eu não fiz aí a ficha dele antes. Agora eu vou mostrar para vocês o jeito que eu vou jogar aqui com o Denilson, tá? Não é nesse plano de jogo, mas dá para mostrar. Eu vou colocar aqui, alterar a formação e vai ser nessa formação aqui, tá? Então o Denilson vai jogar aqui, rapaziada, ó, de M, L, E, na posse de bola ou contra-ataque, tá? Pode ser até contra-ataque, em qualquer estilo de jogo, né? Mas o que eu estou utilizando mais ultimamente aqui, como vocês podem ver, eu estou jogando em posse de bola. Mas, mano, Frank, por que você está jogando em posse de bola? Porque é mais difícil tirar a bola do pé dos meus jogadores, né? O pessoal aproxima muito, infelizmente os zagueiros cansam. Inclusive eu joguei até com o Baresi na última partida aí com o cara. Mas ajuda bastante, tá? Nessa formação aqui, a posse de bola. Então ele vai fazer cruzamentos, tá? Denilson aqui, Denilson show, para Romário ou para quem chegar ali na área, tá, rapaziada. Tá bom? Então do outro lado vai ter outro jogador que saiba cruzar também. E o Denilson show aqui na esquerda. Como eu sempre digo, humildade sempre, estamos juntos. Um salve, mano, Frank. Valeu!